Oi migues, oi migues, no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês o chá que eu tô tomando É o chá de seca barriga e tem secado bastante a minha barriga Eu vim mostrar pra vocês o que eu tô tomando, que vocês me perguntaram Então eu vou mostrar pra vocês o chá que eu tô tomando, tá bom? Então eu espero que vocês gostem, deixa o like no vídeo, ó Diminuiu bastante a minha barriga, gente Eu tinha mais barriga do que isso aqui Então assim, agora eu tô desinchar bastante Eu quero desinchar, gente, mais isso aqui, ó É lógico que eu vou, óbvio, entrar pra academia, né? E inclusive já tem até um vídeo aqui de eu me matriculando E eu vou mostrar pra vocês tudo, tá bom? E agora eu vou mostrar pra vocês o chá, como eu tô fazendo o chá O cabelo tá uma benção aqui, mas enfim, vou até lavar esse cabelo também Então eu vou mostrar pra vocês o chá, tá? E já deixa o like nesse vídeo se você gosta Se você procura algo saudável pra você também, tá bom? Bora pro vídeo Bom, gente, primeiro eu começo pegando um copo com água, tá? E aí eu coloco aqui no micro-ondas Se você pode usar também o gás, se você tiver Mas eu coloco aqui no micro-ondas Coloco a água por um minuto Tá? Vou mostrar exatamente do jeito que eu faço É do jeitinho que eu faço Coloco um minuto aqui Depois que eu colocar um minuto, vocês vão ver aqui Vou tirar Então aí depois eu pego, ó, tá quente? O copo tá quente Coloco aqui E aí eu vou pegar agora os três ingredientes principais Pra esse chá de seca barriga que eu tô tomando, tá? Lembrando que todos esses chás são diuréticos, tá? Então assim, você vai fazer xixi Tá? O sene Que no caso é esse aqui É... Assim, nem todos esses chás aqui Qualquer um pode tomar, tá, gente? Porque eu tô tomando o que você vai tomar Quem tá grávida não pode tomar, tá? E hipertenso também Que eu saiba não pode tomar Não coloco açúcar Eu apenas pego Né? Eu vou mostrar pra vocês exatamente o que eu faço aqui Então eu tenho aqui o chá de cavalinha Tá? Que você, se você quiser Você pode tomar ele sozinho, tá? Você pode... Esse aqui é o chá de cavalinha O nome é cavalinha Deixa eu ver se ficou foco aqui Isso E aqui é o chá de capim-limão Tá? Tem 100 gramas aqui E aqui tem acho que 50, 80 gramas Não sei Chá de sene Olha Verdinho É... E aí eu pego o que? Eu pego aqui aproximadamente Uma colher Ou meia colher Desse chá aqui Tá? Ó Pega aqui Uma colher É porque eu tô gravando Eu tô sem o meu... Sem o meu negócio aqui pra segurar a câmera É... Uma colher dele Aí eu vou colocar agora Uma colher do capim-limão Aqui, ó Uma colher do capim-limão, tá? Eu até boto mais do que uma colher É... E meia colher do sene Porque o sene é forte O sene é forte Ele faz você ir no banheiro Pra fazer o número 2 Entendeu? Então assim É... Eu coloco meia dele Entendeu? Eu coloco meia colher do sene E aí eu misturo tudo E aí o que eu vou fazer? Você vai pegar, né? Eu... Eu pego e tampo isso aqui Misturo bem Não coloco açúcar Se quiser pode colocar com adoçante o açúcar Eu não coloco Tá? E eu coloco um prato aqui em cima E deixo o prato por uns 15 minutos ali Entendeu? Pra ficar bem legalzinho pra beber É... Eu tomo esse chá De manhã E à noite Antes de dormir E tem me desenchado Bastante Tanto que você tem visto Meus stories lá no Instagram Quem não viu meus stories Por favor Clica lá no meu Instagram O link vai estar aqui embaixo Vai te direcionar direto pro meu Instagram Tá? E aí você vai Me seguir E você vai ver Tudo que eu tô postando lá E... E é isso Espero que vocês tenham gostado Eu vou mostrar aqui Daqui a 15 minutos Como ficou esse chá aqui A cor dele A coloração, né? E é isso É... Coloca aqui embaixo O que você achou dessa receita Se você tem alguma dúvida Tá? Lembrando que grávida Não pode tomar Tá bom, gente? Olha como é que ficou o chá A coloração já Já passou 15 minutos E agora Se você quiser Você pode tomar com isso aqui Ou você coar Eu só tiro um pouquinho, tá? De mostrar pra vocês aqui Eu tiro só um pouquinho Eu vou tirando com a colher Tá? Vou tirando Com a colher mesmo eu vou tirando Entendeu? Quem não tem o coador Ou quem não sabe onde tá o coador Né? Pode fazer assim Igual a mim E é isso, gente Então, gente É... Tô gravando outro vídeo aqui também Mas eu vou Tomando o chá, né? O gosto Não é um dos melhores Mas também Não é um dos piores Que eu já provei De chá, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Deixa o likezinho, tá bom? Eu emagreci junto comigo Vamos focar na nossa dieta Pra ficar com o corpo ali bem legalzinho E a saúde em primeiro lugar É claro A saúde sempre em primeiro lugar Tá bom? Espero que vocês tenham gostado E ó Beijo, migs Até o próximo vídeo Tchau Tchau